Ana Vitória tem sido sorteada pra dançar muitas músicas de sucesso e dessa vez não foi diferente. A Ana parece que tá incorporando os personagens, são três grandes estrelas, Jessie J, Ariana Grande, Nick Minaj. Agora vamos ver se o nosso júri, Jaime Arocha, Lash, Ivan Santos, se eles vão curtir e se vai sair um 10 agora. Ana Vitória, tá na hora de você explodir e dance se puder. Vai, Marinha! Que vida, gente, eu tô inventada. A boneca, a Ana. Eu não consigo dar menos do que um 9.8. Arrasou. Eu vi você jogando tudo de si, eu acho que isso que vale também. Ana Vitória, você está muito atrevida. Hoje eu quero te dar 10. Boa! Boa! Ana, o pessoal de casa está votando. Eu já sinto uma certa emoção de quem está na Berlinda, na Vitória e Thomas, principalmente a Aninha. Quem sai hoje com 54% dos votos? Quem sai hoje... É você, Aninha. Oi, galera! Mesmo aqui com o olhinho cheio de lágrima, eu quero agradecer a todos vocês por terem votado, por terem ficado comigo o tempo todo. Eu amo muito vocês, vocês são maravilhosos. Um grande beijo e eu só estou crescendo nessa competição. E tudo isso foi graças a vocês. E vai ter repescagem. E eu vou estar aí de volta, não se preocupem. Daí agora também vai ser paga. E agora vocês me aguardem. Oi, gente! Olá, Aninha. É o seguinte, você vai fazer a performance com a música da CIA. Estão demorando para desanimar. Vou! Mas na verdade a gente julga vocês Porque eles são um suporte para vocês Mas vocês tem que superar tudo Acho que você tem que ser mais ousada Eu acho que tem uns probleminhas ou outros Que são pequenos E a gente tecnicamente assiste e vê Boa! Tudo encerra muito E eu estou chegando com tudo, galera Isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20, 21 Bom, primeiro eu queria agradecer, de verdade, foi uma oportunidade, tá sendo uma oportunidade maravilhosa estar aqui. Eu estou me sentindo bem melhor, até mais confiante na hora que eu vou dançar. Queria agradecer a todos os meus fãs aí em casa que sempre estão me mandando mensagens maravilhosas. O pessoal aqui da plateia que está levantando o meu astral, muito mesmo, que estão falando coisas lindas pra mim. Muito obrigada, vocês moram no meu coração sempre, sempre, sempre. Dando o meu máximo nessa competição. E eu quero crescer muito como bailarina também, porque eu sei que eu vou usar isso muito na minha profissão. E muito obrigada de verdade a todos vocês. Então vai dar tudo certo no final, eu estou preparada.